Eles enfrentam as limitações com garra, determinação e paixão ao esporte. Nenhum desafio é capaz de atrapalhar o sonho desses atletas paraolímpicos, quando entram na pista para dar o melhor. A prova de pismo para equestre foi um dos destaques deste evento internacional, realizado na Coldelaria Ilha Verde, em Araçoiaba da Serra, interior de São Paulo. São atletas excepcionais, que têm uma força de vontade incrível. A Confederação Brasileira de Pismo regulamenta o esporte desde 2002. Em campeonatos, os movimentos são pré-determinados pelo Comitê Internacional para Equestre. A apresentação do deficiente visual Alex emocionou os convidados. Alex, você provou que não existe barreira para você fazer aquilo que gosta e fazer bem. Eu acho que os cavalos me deixam, me sinto em casa, na verdade. E é importante nós do Paré Quest podermos estar participando de um campeonato de caráter inclusivo. Acho que é muito bacana. Duas vezes medalhistas nos Jogos Paralímpicos de Pequim 2008, medalhista pan-americano e muitas participações em campeonatos mundiais. A história de Joca, que se tornou cadeirante depois de sofrer uma queda de cavalo, é cheia de superações. Desde criança eu sempre gostei muito de cavalo, comecei a montar aos 10 anos, me profissionalizei no salto aos 18 e numa fatalidade treinando um cavalo aos 25 anos. O cavalo quebrou a pata, saiu rodando comigo, afetou minha coluna. Mas continuei dando aula no salto e depois de 17 anos voltei a montar. Para conquistar a vitória, é preciso disciplina nos treinos. A gente treina, não dá essa vontade de cada vez melhorar mais e o resultado é fruto disso. Não podemos esquecer também do companheiro inseparável desses cavaleiros. Os cavalos puro sangue lusitano são ideais para a disputa para equestre. Os animais apresentam várias qualidades. É um cavalo que foi selecionado para agradar o cavaleiro. É um cavalo de sela que tem as suas diferenças morfológicas dependendo da linhagem. Então ele pode ser utilizado para o adestramento, ele pode ser utilizado para equitação de trabalho, para lida no campo. E também, como a gente pode ver aqui, para esportes para olímpicos, para equestres, onde o lusitano, devido a sua docilidade e facilidade de montar, vai muito bem. Legenda Adriana Zanotto